DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Arthur Smith e o Barão Você se foi e me deixou aqui tão só Não quis saber se eu ia ficar na pior Na madrugada vem você no pensamento Autos Castelo me lembrou dos bons momentos Partiu sem me dizer, sem me explicar o porquê Faz isso porque sabe que eu tô atrás de você Se liga, dessa vez vai ser bem diferente Foi você quem acabou com o amor da gente Se tem outro em meu lugar, fala por favor Lembro de todas as promessas que tá me falou E do meu lado sempre boa seria estar Na primeira oportunidade jogou tudo pro ar Me diz o que aconteceu, fala por favor Se o culpado disso fui eu, fala por favor Quero entender o porquê de toda essa situação Por que você partiu e quebrou o meu coração Me diz o que aconteceu, fala por favor Se o culpado disso fui eu, fala por favor Quero entender o porquê de toda essa situação Por que você partiu e quebrou o meu coração Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube B.J. Augusto e B.J. Tiago de Paratibi Se tem outro em meu lugar, fala por favor Lembro de todas as promessas que tá me falou E do meu lado sempre boa seria estar Na primeira oportunidade jogou tudo pro ar Me diz o que aconteceu, fala por favor Se o culpado disso fui eu, fala por favor Quero entender o porquê de toda essa situação Por que você partiu e quebrou o meu coração Me diz o que aconteceu, fala por favor Se o culpado disso fui eu, fala por favor Quero entender o porquê de toda essa situação Por que você partiu e quebrou o meu coração Me diz o que aconteceu, fala por favor Se o culpado disso fui eu, fala por favor Quero entender o porquê de toda essa situação Porque você partiu e quebrou o meu coração